As declarações feitas ontem pelo governador Beto Richa e que nós já mostramos aqui no começo do primeira hora, repercutiram mal na Assembleia e principalmente no fórum das entidades sindicais. As declarações do governador Beto Richa de que não irá apresentar uma nova proposta de reajuste salarial para os servidores, repercutiu na sessão desta terça na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Edmar Traiano do PSDB, disse que por enquanto, enquanto não houver aí consenso entre os lados, a proposta de reajuste enviada pelo governo segue congelada, sem tramitação. Já o líder do governo na Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PMDB, afirmou que nesta quarta tentará uma nova reunião com o governo do Estado para discutir o assunto. Persistimos na busca de uma solução. Ao mesmo tempo, estou mantendo permanentemente um processo de diálogo com as entidades representativas dos servidores. O projeto de reajuste salarial que o governo do Estado pretende, de pagar 3,45% parcelado em três vezes, setembro, outubro e novembro neste ano, e os 8,5% em janeiro com antecipação da data base, é recusado por deputados da oposição e também da base do governo. Veja o que disse o líder da oposição, deputado Tadeu Veneri, do PT. Nós vamos apresentar um substitutivo, vamos votar substitutivo. E aí, se obtivermos êxito, o governador colocará o substitutivo de pronto ou tomará a medida que vai estar necessária. Agora, nós não vamos votar a proposta que o governo mandou. Também na tarde desta terça-feira, o Tribunal de Justiça negou o agravo de instrumento impetrado pela PP Sindicato de que consideraria a paralisação como legal. Assim, a Justiça determina o retorno imediato às aulas sobre multa de 40 mil reais à PP Sindicato e considera a greve como abusiva. Nós estamos, vamos reunir com os nossos advogados, entendemos que isso não interfere no conjunto da greve, mas vamos avaliar, vamos ver quais os recursos que ainda cabem. A diretora da PP Sindicato rebateu ainda as acusações do governador Beto Richa de que a greve no Paraná teria motivação política. Marley defendeu a paralisação ao afirmar que o governo do Estado conhece há meses a pauta de reivindicação dos professores. De Curitiba, Alan Medeiro.